De chamar de um baile eu sou Balançar a roteira Coisa pra pular no chão Morena vai de uma rosa Que eu te dou meu coração Balançar a roteira Menina, se queres vamos Balançar a roteira Não te ponha mais nada Balançar a roteira Menina, se queres vamos Balançar a roteira E quem tem medo não vai lá Balançar a roteira Menina, se queres vamos Balançar a roteira Morena vai de uma rosa Que eu te dou meu coração Balançar a roteira Desilhece A idade de conhecer um pouco mais o repertório do Jackson do Pandeiro Ver as crianças dançando, brincando, se divertindo A vez está de outra vez Abrindo um pouco da vida do Jackson do Pandeiro E várias outras coisas Menina, se queres vamos Balançar a roteira Não te ponha mais nada Balançar a roteira Adiós Para as crianças danço 2 2